Eu sei o refrão já Uma coisa assim né Ah! Ah! Play the ping-pong Play the ping-pong Madalene O que tá acontecendo? Gente, gente Gente, olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Nosso amigo dançarino Ele tá aqui Ai, gente, ele tá em todas Todos os nossos vídeos Que a gente age, esse moço tá A gente já reconhece ele Já reconhecemos ele de longe, o moço Mas o que tá acontecendo Nesse vídeo que eu tô perdida Perfeito Os três Dançarino da Quassa Da Rosé E tinha mais um, não tinha quem a gente viu ele? Não tinha O bronzeado Ele mesmo, o bronzeado Ó Aê, Lily Play the ping-pong Madalene 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 Ah, essa é a música que o Doco falou que a câmera treme muito Eu não achei não Eu não achei Não acho não Acabou de dar um 360 Ó, ela e o bronzeado aqui, ó Ó, ó ele aí Não É ele? É ele, né? O bronzeado aí, ó Nosso amigo Gente, eu não sei se eu tô curtindo Eu tô assim, ó Eu não sei se eu tô curtindo Nossa, a Hitsune Miko Vocês viram ali, ó A Hitsune Miko Aí, ó As meninas Madalene 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 Não sei Eu gostei Eu gostei mais do MV do que da música Entendeu? Ela tá com eles na versão 4K Como assim? Tá vendo reality Eles, a música XO, XO é muito boa Essa eu não ouvi Então, até agora Eu prefiro o MV do que a música Mas é aquilo, né? Eu sou daquele jeito Às vezes eu fico, eu não curti não Mas eu tô lá Play the ping Sabe?